E aí pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo passado eu tinha comprado alguns abacões, mudei o visual e junto com esse kit de abacões que eu comprei, veio um cruzeiro dos sonhos que até agora eu não olhei, deixei pra reagir junto com vocês mas antes disso eu vou dar uma olhadinha nas mensagens das pessoas vamos ver tinha uma pessoa que tinha pedido um beijo deixa eu achar aqui rapidinho cadê? aqui ó, a Josilane Alves pediu um beijo então, beijo Josilane e eu até deixei a mensagem fechada pra ficar mais fácil de achar e eu acho que deu uma bugada aqui, cadê o resto das mensagens? ah, aqui olha só Luanda Silva, oi, tudo bem? o gay, Kate Carroll, eu vi teu, deve ser teu canal tudo bem? sim, linda, onde a gente pode se encontrar? oi, linda, sou super sua fã posso te ensinar? não, o que? não tem problema ah, é que eu falei que ainda não sei tudo sobre o jogo, né? você é muito fofinha, você tem um canal se eu conheço a Juliana ah, essas aqui eu já respondi essas aqui depois eu vou responder vocês, tá bom, gente? que agora eu tô com um pouquinho de pressa eu tô meio atrasada e eu não gravei vídeo então tô gravando aqui rapidinho muitos de vocês falaram pra eu comprar o conjunto de animações mas, gente, é 5 mil avacões eu não tenho coragem, é muito caro eu prefiro deixar o dinheiro pra outra coisa então, vamos conhecer o meu cruzeiro dos sonhos que eu ainda não olhei provavelmente vocês conhecem, né? mas eu nunca olhei como que é vamos ver então meu cruzeiro dos sonhos nossa e olha que legal, faz até o barulhinho eu não sabia que era assim vamos pegar as gemas olha só quanta entrada deixa eu ver, eu vou por aqui vamos ver o que que tem aqui sala? ah, a sala ainda aqui fora ai, tem um presente deixa eu ver o que tem aqui como que sobe? como que sobe? acho que por ali, né? ué, como que sobe? gente, é só clicar, será? obter recompensa ganhei uma cadeira olha que bom porque eu provavelmente vou gastar muito dinheiro pra mobiliar isso aqui, né? porque tá tudo vazio pega a gema pega a gema isso, muito bem e olha que engraçado eu tô no shopping no estacionamento no carro só pra ter silêncio pra poder gravar um vídeo pra vocês, acredita? que agora eu só não posto de terça e domingo todos os outros dias eu posto vídeo olha, dá pra subir aqui deixa eu ver o que tem aqui ah, dá pra entrar ali também ai, seria muito legal se desse pra pilotar ah, dá pra sentar mas pra pilotar não dá pilotar, dirigir não sei como fala eu vou entrar naquela portinha agora pra ver o que que tem ai, não dá pra fazer mais nada, né? provavelmente deixa eu ver essa portinha vamos ver onde ela dá nossa é um lugar bem grande e não tem nada dá pra colocar muitas coisas aqui sofá, tv chamar os inscritos pra uma festa seria legal, né, gente? olha, aqui tem um lugar pra sentar e eu já tava aqui e cadê? ah gente, como que chega lá embaixo agora? ai, meu Deus calma eu preciso encontrar aquelas gemas não sei como desce mas eu vou descobrir perdoem a minha lerdeza, né? ué, eu vim daqui? gente, eu não sei como chegar lá ué olha só eu não saí da escada? como? ué eu saí da escada certo? então eu tenho que voltar pra escada pra ir lá pra baixo? é isso? tá, então eu vou ir lá na escada pra ver se eu chego onde eu quero porque quando eu saí da porta eu tava aqui então eu não entendi nada ah, aqui vai ser por aqui cabeçuda ah, não faltou um onde tá? ah, não deu ufo? a gente tinha faltado porque na outra casa eu sempre não consigo achar uma impressionante bom, galera então o vídeo foi esse curtinho mesmo espero que vocês tenham gostado e como esse vídeo foi curto provavelmente sábado tem mais vídeos de avac amanhã tem vídeo de patins e eu também vou fazer o vídeo que vocês pediram reagindo a alguns patins provavelmente na sexta não é certeza mas vou tentar gostar o mais rápido possível então beijos e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.